Ela é desquitada No trabalho ela corre, corre E em casa ela é pai e mãe Do pai seus filhos não sentem Tanta falta assim Agora ela só quer viver Pros seus filhos e mais ninguém Já sofreu muito na vida Pelo amor de alguém Agora ela só quer viver Pros seus filhos e mais ninguém Já sofreu muito na vida Pelo amor de alguém Ela é desquitada Ela tem o sorriso livre A liberdade na cara Ela é dona de si No trabalho ela corre, corre E em casa ela é pai e mãe Do pai seus filhos não sentem Tanta falta assim Agora ela só quer viver Pros seus filhos e mais ninguém Já sofreu muito na vida Pelo amor de alguém Agora ela só quer viver Pros seus filhos e mais ninguém Já sofreu muito na vida Pelo amor de alguém Agora ela só quer viver Pros seus filhos e mais ninguém Já sofreu muito na vida Pelo amor de alguém Agora ela só quer viver Pros seus filhos e mais ninguém Agora ela só quer viver Pros seus filhos e mais ninguém Já sofreu muito na vida Pelo amor de alguém Agora ela só quer viver Pros seus filhos e mais ninguém Agora ela só quer viver Pros seus filhos e mais ninguém